Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web, estou aqui com mais um vídeo chegando na casa da nossa amiga Nara, dizer bom dia, boa tarde a todos, boa noite com a nossa amiga Nara eu já entrei na casa da nossa amiga Nara, minhas amigas, aqui tem uma produção tão grande de feijão é feijão para um lado, feijão para outro, é feijão no saco, feijão nos litros, olha só como é litro de feijão aqui, e com canto ali cheio de feijão, já tem feijão no saco, a maioria dela acabou de chegar né e dizer bom dia para nossas amigas e amigas, bom dia a todos né e você como é que você está agora com a dona da roça né é isso aí, que maravilha né, quem tem feijão, feijão é o básico né, feijão é o arroz e o resto a gente corre atrás faz um ovo, uma piada assada e vai resolver essa situação né, é isso, mas você também tá psicologicamente é, você já viu mais ou menos, ainda tá, ainda tá, nervosa, que a Nara ela é pessoa nervosa assim na frente das câmeras é, mas é esse mesmo, olha meus amigos, se vocês começarem a ouvir essa zoada, o rapaz está aqui desmontando um fogão que é uma zoada daquela viu, e como é que está o serviço aqui da, bora mostrar para nossos amigos isso aí, bora mostrar bem de pertinho o serviço aqui, para nossa amiga lá do Jandiaí São Paulo que quer ver como é que está o serviço, dizer muito obrigado nossa amiga do Jandiaí São Paulo olha só, a cerâmica é muito bem colocada, você entendeu, e ela, a última vez que eu conversei com ela, ela falou questão do é, da altura da cerâmica né, ela falou, como é que está, você tem conversado com ela, tem? eu conversei com ela, um dia desse dia, mas o celular deu um problema, o celular da Nara deu um problema, meus amigos então questão agora, se você tiver querendo conversar com a Nara, não vai ser fácil, e como é que fica a questão? é porque ele carrega assim, 5 minuto, é, 5%, aí não recarga 5%, aí eu respondo a alguma pessoa é o tempo que ele carrega, ele não carrega mais, ele não carrega mais do que isso, 5% porque já foi trocada a bateria, foi feito tudo, não dá jeito não não dá jeito, é isso aí, é uma situação, olha só, aqui, é, ainda tem cerâmica ou não tem dessa mais? tem só dessa daqui, senhor dessa não tem mais né, dessa não tem mais, que a gente também acompanha o vídeo que a gente acabou de comprar também viu porque eu achei para fazer esses detalhezinhos pequenos né, e também, é, a nossa amiga falou questão da altura né a gente até conversou com ela, a nossa amiga também falou questão da cerâmica chegar até aqui nessa mesma alinhamento aqui do balcão, você entendeu? aqui eu estou feliz que eu estou vendo que tem alimentação, que está bom demais quando eu vejo que tem e a questão aqui do balcão, o que o pedreiro falou para você aqui, como é que ele vai fazer aqui? ele disse que vai ter que quebrar aqui para alinhar, senhor Chico para alinhar, porque aqui está guardando, aqui é tipo, é tipo um chute, será? tipo um chute, o pedreiro que fez, então ele vai ter que dar a alinhada tudo direitinho, para ficar tudo bonitinho né é isso aí, faz, vai dar certo, vai ficar bonito né? muito obrigada muito obrigada para a nossa amiga né, a nossa amiga Noyman lá do Jande aí em São Paulo né, que ela está sempre perguntando como é que... eu aviso meus amigos que eu não estou rendendo nada porque eu gastei o dinheiro comprando em remédio foi, você comprou os remédios foi, até melhorou mais melhorou mais está sumindo graças a Deus está sumindo graças a Deus, está sumindo então, agora você não está fazendo... você não está fazendo... em breve vai ter em breve vai ter né? sim não pode parar né Nara? Parar, aqui nossos amigos sempre diz, acredita... porque se eu não tivesse vendendo nada, eu não tinha comprado o remédio, ainda eu estava doente ainda eu estava doente, então, agora dá um jeito de conseguir para poder comprar os materiais de novo né? sim e com fé em Deus vai dar certo vem ficar aqui minha torcida por você né, que eu sei que você é uma pessoa trabalhadeira e vive com dificuldade mas o importante é isso aí mas sim, o importante primeiro é a saúde e eu cuidei da minha saúde primeiro cuidou da saúde, exatamente porque no mês passado foi a energia a energia agora foi a saúde agora a saúde é a energia que você tem que pagar e as pressas pagou com o dinheiro dos seus produtos dos seus cremosinhos agora tem que pagar os seus remédios com o dinheiro dos cremosinhos aí vai ficando, tudo vai ficando assim vai se apertando né? vai dar certo, em nome de Jesus e vamos aqui dar um recado que vem da nossa amiga do Jandiaí São Paulo você tem conversado com a nossa amiga lá do Jandiaí São Paulo? conversa Chico, o negócio mostra que ela está dando um pequeno problema um pequeno problema, o celular da Nara está dando problema por conta que ela não está conseguindo carregar o celular né? já trocou de bateria, já fez o que... um bocado de coisa, exatamente aí só gastar cento e pouco, duzentos e pouco, aí não adianta nada exatamente olha só, a gente quer também avisar para a nossa amiga a noima do Jandiaí São Paulo que a casa da Dona Rosário também já foi finalizado né? assim como ela e milhares de pessoas que nos assistem que com certeza queria saber como é que está a casa da nossa amiga Dona Rosário dizer que está tudo no controle lá né? o pedreiro já finalizou, graças a Deus, breve a gente vai lá gravar vídeo e mostrar para a nossa amiga como é que está o banheiro funcionando né? que isso é importante é isso aí, olha a nossa amiga noima do Jandiaí São Paulo mandou aqui essa encomenda para você você pode ler para a nossa amiga ver mandou quatro mil, não foi assim a gente, para a sua casa? quatro mil reais a nossa amiga noima do Jandiaí São Paulo mandou quatro mil reais para a sua casa dizer que ela quer finalizar a sua casa deixar a sua casa chique, deixar uma mansão terminar de arrumar a sua mansão, viu? tá bom? é isso aqui tem que agradecer mesmo a cada um mesmo que me ajudaram a chegar até aqui que lhe ajudaram a chegar até aqui tiraram daquela casinha de palha e agora estão finalizando a sua casa, viu? é sim a gente agradece muito por esse trabalho ter encontrado pessoas assim pessoas tão boas pessoas que também que às vezes compreendem a gente, você entendeu? algum atraso, você entendeu? é, às vezes porque na região da Nara foi muito difícil questão de mão de obra então, são pessoas que estão aí que compreendem dizer para a nossa amiga do Jandiaí São Paulo muito obrigado muito obrigado para ela, viu? tanto por a ajuda que ela está mandando como por a compreensão que ela tem você entendeu? são coisas que a pessoa tem de si mesmo do coração essa tal de compreensão são pessoas isso são coisas que a pessoa tem ela adquire e então a gente admira muito esse tipo de pessoas que adquirem essa tal palavra compreensão que é muito difícil às vezes as pessoas querem as coisas e ah, não está dando certo o rapaz logo não porque não está dando certo eu quero que dê certo e às vezes tem tanta coisa que é melhor a gente parar um pouquinho, né? e ver o que está acontecendo porque eu me preocupo muito mas é muito mesmo quando eu estou fazendo alguma coisa que não dá certo agora tem pessoas que acham que ah, se quando está dando certo o Chico não está nem aí e na realidade não é bem assim a gente está falando para nossos amigos que não é bem assim quando as pessoas mandam a encomenda para mim eu fico muito preocupado porque eu não estou dando certo a organizar direitinho da forma que nossas amigas pedem você entendeu? então nossa amiga do Jandiaí São Paulo muito obrigado nossa amiga muito obrigado porque uma hora dessa a gente fica tão feliz que que tem essas pessoas que tem compreensão compreensão com o porquê que está atrasado às vezes as pessoas elas acham que mandou o dinheiro e já tem que fazer logo no estralo do dedo e aí ela não quer saber porquê que está sendo atrasada ela não quer saber a Nara sabe muitas pessoas sabem o tamanho da minha dificuldade que eu tenho nessa região com com pedreiro então é muito difícil mas Deus usa essas pessoas para estar junto com a gente que também tem compreensão do dia a dia olha minhas amigas a nossa amiga anônima acabou de mandar quatro mil reais quatro mil reais para a casa da Nara olha só mais quatro mil reais a gente vai prestar conta centavo por centavo desse dinheiro que sempre eu digo olha meus amigos eu chego numa loja eu peço desconto até as pessoas mas eu chego pedindo desconto o dinheiro está em caixa mas é para aumentar o dinheiro para chegar mais longe nesse desconto não é que eu vou ficar com dinheiro com desconto jamais isso jamais não passa nem na minha cabeça olha só aqui está faltando a cerâmica a gente acabou de comprar a cerâmica a cerâmica custou duzentos reais três caixas de cerâmica eu estou bem aqui essa cerâmica eu tenho que vir pegar eu tenho que entregar fazer a entrega dela porque o rapaz não entrega certo? e acabar eu também tenho que comprar mais outra cerâmica que é do balcão que a nossa amiga queria botar aquela cerâmica diferente no balcão você não quer escolher essa cerâmica lá não? não sei seria legal você escolher essa cerâmica lá na loja seria bom você escolher essa cerâmica na loja para você botar no balcão porque são coisas que vai ficar o detalhe se eu gostei dessa aí você que você que vê se você escolhe eu não escolhe tá bom? obrigado meu povo eita rapaz sou muito grato por estar à frente de um trabalho desse também a nossa amiga a nossa amiga do Jandiaí São Paulo a nossa amiga anônima ela quer fazer uma área na frente da sua casa né? área, piso e a gente já comprou o material tá bem aqui o material totalizou em mil e quarenta e seis reais tá aqui bem aqui minha amiga anônima do Jandiaí mil e quarenta e seis reais dizer muito obrigado esse dinheiro a gente vai comprar teto a gente vai pagar a mão de obra e aí a gente vai prestar conta centavo por centavo eu quero uma nota bem aqui pra que não, essa aqui deixa eu essa aqui mesmo essa aqui essa aqui que aqui já tem aonde a gente já gastou uma parte do dinheiro olha só a nossa amiga mandou mandou os quatro mil reais a gente já gastou mil mil e duzentos e quarenta e seis de material você entendeu? mil e duzentos e quarenta e seis de material compramos e ficou dois mil e setecentos e cinquenta e quatro reais agora pagamos mais vamos pagar mais trezentos e cinquenta e quatro reais viu nossa amiga anônima do Jandiaí trezentos e seis reais de mão de obra então ficamos em caixa com dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais é o dinheiro que nós temos em caixa viu dos quatro mil tá bom dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais esse é o dinheiro que temos em caixa e aí a gente vai pagar as telhas a gente vai pagar as madeiras porque as telhas já tá nessa nota já tá tudo pago as telhas a gente vai pagar as madeiras e o restante da mão de obra tá bom? tá bom e também pagar mais a cerâmica pra ali que ficou a nossa amiga também quer botar um balcão chique aí na sua casa viu? muito obrigada eita vai ficar um balcão muito chique viu? então tem que agradecer mesmo agradecemos imensamente por esse trabalho ter encontrado tantas pessoas boas eita que maravilha dizer que é mais falar a questão do poço também tem uma surpresa viu meus amigos olha a gente não vai falar a questão da ação do poço agora mas a gente quer avisar a bomba na próxima semana a bomba tá no poço tá bom? eita que maravilha viu? o rapaz o rapaz acabou de me avisar que a bomba chega a partir de segunda-feira aí na semana que vem a gente com fé em Deus a gente bota essa bomba aí saímos dessa etapa aí vamos partir pra outra outra etapa dizer que a bomba custou quatro mil e quinhentos reais com placa solar então a gente vai com uma placa e aí a gente vai depois se precisa se precisa botar mais um a gente coloca mais um você queria que o sol mandasse você queria que o sol mandasse você queria que o sol mandasse já vai começar já vai começar nas obras já então a gente nos próximos vídeos a gente vai estar falando aí e mostrando o pedreiro e a gente já tem autorização que ele disse que pode ser gravado não tem problema nenhum então só temos mesmo que agradecer a cada uma das nossas amigas obrigado nossa amiga do Jande aí São Paulo muito obrigado e obrigado a todos olha vocês que estão nos assistindo nos próximos vídeos a gente vai prestar conta centavo por centavo desse dinheiro mexer no dinheiro a gente vem aqui prestar conta certinho? sim e dizer obrigado né pra nossas amigas a gente não cansa de falar obrigado e breve a casa da Nara uma mansão viu? uma mansão muito bonita e também ela pediu pra chapiscar pro lado de fora viu? deixar tudo chapiscadinho por causa da água pra não estar dando infiltração dizer obrigado minhas amigas e meus amigos se inscrevam no canal vem estar com a gente na corrente do bem fortalecendo esse trabalho que a gente se dedica todo santo dia de fazer o bem se olhar quem valeu tchau tchau